Vamos para a reclamação chegando para nós aqui, lá da Caiubi. Essa já foi, Neto. Você já foi? Já falou, Maria? É, já foi. Vamos falar da resposta, né, lá da travessa Diniz Calderan Camoleze. Aí tinha um terreno também, né, bem complicado ali a situação. Inclusive disseram que estava prejudicando a visão do motorista. É, não dá para ver ali, né? Ali, né. A gente entrou em contato, né, e a prefeitura disse que o fiscal esteve no local dia 14 do 1, né, há alguns dias atrás, algumas semanas atrás. E, olha só que beleza, autuou os proprietários desse imóvel. O valor da multa é de 2,24 metros cúbicos, tá? 2,24 reais o metro cúbico, a multa foi multado. Foi multado o proprietário deste terreno aqui, ó, e tá certo. E se não limpar, vai ser multado de novo. E eu acho que a multa está barata. O senhor não acha? Multa para terreno que não está organizado, tem que ser maior. Tem que ser maior. Multa, sabe por quê? Porque é um problema do sujeito. Não prejudica ele. O menos prejudicado é o dono do terreno. Quem é prejudicado é quem mora em torno, que tem barata, escorpião, perlilongo, mosquito da dengue, bandido que se esconde para fumar o cigarrinho do capeta. Ele está no meio do mato lá, ó, cigarrinho do capeta. Atrapalha o trânsito. Atrapalha o trânsito nesse caso aqui. O único que não tem dor de cabeça é o proprietário do terreno, que vive lá a sonhar um dia a vender e ficar rico com esse terreno. Agora, os moradores ao torno, sim, tem que multar e tem que ser alta. É R$ 2,00 o metro cúbico do terreno? É R$ 2,24. R$ 2,24? Deveria ser R$ 12,24. Um metro quadrado. Um metro quadrado. Cúbico não, não é quadrado. Quadrado.